Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos trazer uma resenha de um perfume da JA Essence de L'Avi que é inspirado numa fragrância cujo é conhecido por ter a melhor nota de abacaxi da perfumaria. A gente vai falar hoje do Lumière, contratipo de um queridinho meu aqui da coleção. Perfume lindo, bem gostoso, uma bomba, também doce, né? Lamar de Cajal, muito bonito esse frágico, esses detalhes, essa nuance de líquido dourado lá dentro, muito bonito, né? E aqui a gente tem o Lumière que foi muito bem executado lá pela JA Essence de L'Avi e eu acredito também que seja o único empresa trazer um contratipo do Lamar de Cajal pra gente. Lamar, vou dar um brief bem rápido, tá? Lamar de Cajal, que foi uma fragrância inspirada num pôr do sol dourado no horizonte. E o próprio perfumista fala que a ideia era usar ingredientes muito naturais, ricos, de excelente qualidade que iria remeter a estar caminhando num pôr mar de rosas ou num campo de jasmin. Tem muita rosa, muito jasmin aqui realmente, tá? É uma fragrância bem doce. E vamos falar um pouquinho do JA Lumière que, como o Lamar de Cajal, vai ter a mesma proposta, né? A fragrância. Ele é um perfume oriental, por quê? Bastante nota ambarada, bastante baunilha na fragrância. É um perfume oriental, floral, tá? Muita rosa, muito jasmin. Recomendando. Eu gravei a resenha do Lamar de Cajal. Avisei, não compra o Lamar de Cajal só por causa da nota de abacaxi. Por quê? Dura pouco. É deliciosa, natural, suculenta, doce. Só que dura pouco. Depois você vai ficar com um perfume na pele que é um misto de rosas com jasmin, ambarado e abaunilhado. Então, ele é um oriental, floral. O frutado não é uma família olfativa, né? Mas ele é um perfume oriental, floral, frutado, né? Tem essa parte de abacaxi, um background aqui de bagas vermelhas, com maçã, tá? É um perfume frutado, mas o que manda mais é a parte floral e ambarada, tá? Ele também tem nuances amadeiradas, mas são leves nuances amadeiradas, beleza? Então, essa parte aqui, frutada, costuma trazer um certo descontraído para a fragrância, né? Um ar descontraído para a fragrância, né? A parte frutada. A parte floral traz um refinamento. A rosa costuma trazer um refinamento, uma elegância. Com jasmin, reforçando essa parte frutada. Tem nuances frutadas no jasmin, além de florais e endólicas, mas aqui não, não tem essa parte endólica do jasmin. Mas costuma trazer essa elegância, esse refinamento. E a parte ambarada, com baunilha, essa parte aquecida, traz uma sensualidade. Então, ele tem um misto de descontraído, elegante e sensual. Então, ele é muito versátil para proposta, né? Barzinho, encontros românticos, jantar, cinema, shopping, ocasiões especiais. Eu só não vejo que ele é um executivo. Perfume sério, amadeirado, tipo Gravit Bear, Terre d'Hermes. Não é um perfume executivo, sério. Traz virilidade. Não tem essa pegada, por mais que tenha musgo de carvalho, que não aparece. Tá? Então, ah, Renato, eu vi na pirâmide, tem musgo e tem abacaxi. Parece com Rassivar? Parece com Aventus? Orion? Sei lá. Cedraboá? Não parece nada, galera. Nem o abacaxi é igual. O abacaxi lá é um abacaxi verde, mais cítrico, azedo. E aqui a gente tem um abacaxi mais amarelo, doce, maduro, bem doce, bem suculento. Tá? São diferentes. E lá são ricos em musgo, e aqui não. Aqui tem mais cachimirra de madeira, mais cachimirra com cedro. Tá? Então, essa é a questão de proposta, né? Só não vejo combinar com chinelo, bermuda, camiseta. Só não combina com isso. Agora, ele é versátil em proposta, e não é versátil em clima. Outono e inverno. É uma bombinha doce. Outono e inverno, galera. Nem primaveria eu vejo, tá? Se for uma primavera fria, às vezes, tipo Europa, primavera fria dá pra usar. Agora, primavera quente, que parece verão, não use, tá? É muito doce, é muito barato, tá? Como o perfumista mesmo disse, ele trouxe acordes dourados, quentes, sensuais pra fragrância. Beleza? Idade, 18 anos pra cima, compartilhável, ou masculino, ou feminino? Por mais que o perfumista tenha falado que ele é uma fragrância feminina, o perfumista falou. Tá lá no site da La Macajal, só entrar lá no site. Eu vejo que é extremamente compartilhável. Essa parte doce, com rosa e jasmin, realmente tem uma inclinação pro feminino. Mas tem uma parte muito amadeirada aqui, de cedro e cachemirra, que traz ele de volta pro masculino. Então, ficou exatamente compartilhável, tá? Pra homens que não tem preconceito com notas florais de rosa e jasmin, se você não gosta de notas de rosa e jasmin, não vai nesse perfume, tá? Se você não gosta de perfume doce, também não vai nesse perfume. Quero comprar ele só por causa do abacaxi. Também não vai. Dura pouco o abacaxi. Tanto aqui, quanto no La Marra de Cajal. Então, não compre por causa do abacaxi. É um floral ambarado a fragrância, o tempo todo. Na pirâmide olfativa do Lumière, assim como no La Marra de Cajal, tá aqui o La Marra de Cajal, sem perro aqui a parte da frente, tá aqui. A pirâmide olfativa, claro, o contratipo é bem parecido. Estão abacaxi, bagas vermelhas, maçã, cardamome, coentro, na abertura. Coração, rosa búlgara, rosa turca, jasmin, magnólia. Essa rosa búlgara e rosa turca são as mesmas rosas. As duas são rosas da macena. A rosa da macena ou rosa de damasco é a rosa turca. E ela, de novo, templários. E os templários levaram ela para a Europa e plantaram na Europa. Então, tem a rosa búlgara, que é a rosa da macena, plantada na Bulgária. Então, uma é o óleo essencial da rosa da macena colhida na Turquia. A outra é o óleo essencial da rosa da macena colhida na Bulgária. As rosas são extremamente iguais. toda matéria-prima tem intrínseco o local, o cheiro do local onde ela é colhida, plantada, o cheiro do ambiente. Tu vê, coisas que estão na terra, vai ter cheiro terroso. Então, intrínseco do ambiente. Então, vai ter sutis diferenças entre a rosa plantada na Turquia e a rosa plantada na Bulgária. Sutil diferença, mas são os mesmos tipos de rosa, tá? Diferente da rosa centifolha, da rosa de graça, da rosa de maio. Aí, ela tem outro cheiro totalmente diferente da rosa da macena. Qual é o cheiro da rosa da macena, Renato? Aquele cheiro próximo do gerânio, mais fresco, verde, tem um pouquinho de caule, parece um pouquinho de caule da rosa, ela é mais fresca, mais verde, talvez até levemente metalizada. Ela é muito parecida com gerânio, e nas notas de base, a gente tem almíscar, baunilha, âmbar, cachimirra, cedro e musgo. Cachimirra que não é um óleo essencial natural. Cachimirra é uma madeira doce e quente almiscarada criada sinteticamente, tá? É uma molécula. Então, vamos para o cheiro da fragrância. Já adianto, ficou muito similar, daria em torno de 85%, 88% de similaridade, tá? A grande diferença aqui fica por conta do abacaxi. Claro, é muito difícil de tentar replicar o melhor abacaxi da perfumaria, né, galera? O abacaxi que está aqui é descomunal. É um abacaxi muito gostoso, mas ainda assim, o abacaxi do Lumière é delicioso, tá? Não fica muito atrás do Lamar. Traz essas mesmas nuances de amarelas, maduras, bem doce o abacaxi. Só não é extremamente similar ao abacaxi usado em Lamar. Deve ser uma fortuna, né, esse químico aromático, né, o sintético. E aqui com o background de maçã, com bagas vermelhas trazendo um certo azedo para a fragrância, tá? Mas não é bem nítido assim, ah, aqui tem uma maçã, né, bem nítido, mas tu sente uma nuance suculenta também e azeda da bagas vermelhas, mas o abacaxi bem natural. Isso aqui você pega bem fácil o abacaxi. O abacaxi, uma diferença além da qualidade do abacaxi de um perfume para o outro, aqui o abacaxi dissipa um pouco mais rápido do que no Lamar. No Lamar dura, não dura muito, mas dura um pouquinho mais, tá? Diria ali que uns 15 minutos e aqui 10 minutos, mais ou menos essa média pode ser diferente na tua pele. E vem essa nuance mais floral e o frutado indo para o background da fragrância e o floral de rosa com jasmin na frente, sempre mandando na fragrância. E aqui, mais uma pequena sutil diferença, galera, isso é lado a lado, tá? só pega lado a lado. Eu usei esse perfume no outro dia de teste, fiz um teste de lado a lado, no outro dia eu usei essa fragrância, era como eu estivesse usando o Lamar, não pega a diferença, tá? A não ser o abacaxi, que é gritante, a diferença do abacaxi. Mas essas sutis diferenças, dissipa um pouquinho mais rápido o abacaxi, aqui o jasmin, nessa hora aqui que está rosa o jasmin, aqui o jasmin que está um pouco mais acentuado que o jasmin lá no Lamar. Eu até gosto dessa questão do jasmin aparecer um pouco mais, eu adoro nota de jasmin, tá? Às vezes eu colho jasmin aqui perto de casa, fico cheirando em casa, qualquer dia eu faço uma tintura alcoólica de jasmin, vou ver se eu consigo tirar algum cheiro do floral de jasmin, mas eu gosto muito e eu curti esse jasmin aqui, quase em pé de igualdade com a rosa, ficou muito bom. E doce, galera? Fica doce, a fragrância fica aquecida, doce, tem essa nossa dourada, ambarada, dourada, fica doce, é baunilhado, muito doce. Então é rosa, essa parte frutada de abacaxi dissipa, vem um background de balas vermelhas com maçã, com a rosa e o jasmin na frente, sendo a estrela da fragrância, aí vem essa parte ambarada, baunilhada, trazendo muita doçura para a fragrância, é o que dá longevidade para a fragrância, faz ela virar uma bomba, rosa, jasmin, ambar e baunilhia faz esse perfume virar uma bomba, é uma bombinha esse perfume, tá? O desempenho é um pouquinho menor do que lá no Lamar Cajal, tá? Mas ainda assim, um excelente desempenho. E tirando essa parte do jasmin aqui, um pouco mais acentuado do que no Lamar, a parte da evolução da baunilhia e do ambar é extremamente parecida, tá? E as nuances amadeiradas no Dry Down, dá para sentir melhor o cedo com Cachimirra. No Dry Down, bem na secagem, aparece um pouquinho mais do cedo, a Cachimirra em destaque, e a Cachimirra com essa nuance de amadeirada, doce, aquecida e principalmente confortável, almiscarada, a Cachimirra traz essa nuance almiscarada, com amadeirada, almiscarada, e no background a gente sente melhor as madeiras, tá? Mas em toda a evolução da fragrância, é rosa com jasmin, com âmbar e é baunilhado, né? Mais ambarado do que é baunilhado, com rosa e jasmin. Esse é o acorde principal aqui do Lumière e do Lamar Cajal. Nessa parte fica muito parecido, tá? Eu sinto só o Lumière um pouco menos doce do que o Lamar, o Lamar é muito mais doce e aqui eu senti ele um pouco menos doce, tá? Um pouquinho mais equilibrado nessa doçura, mas são sempre como eu te falei, mínimas diferenças, tá? A diferença um pouquinho do abacaxi, o abacaxi dissipando mais rápido, o jasmin um pouco mais acentuado, menos doce e menor performance que o Lamar. Essas são as principais diferenças do Lumière para o Lamar de Cajal, tá? Indico muito, recomendo muito, tá? Meus amigos e pessoas que seguem aqui o canal que já tem esse perfume elogiam demais. Tem gente que apaixonou o Lumière, não conhece o Lamar Cajal e está querendo comprar o Lamar Cajal por causa do Lumière, tá? Isso aqui é uma forte indicação minha, mas prestem atenção nos avisos. Não compra por causa da nota de abacaxi, nem o Lumière, nem o Cajal porque passa rápido. tem em mente que é um perfume floral ambarado, é um perfume rosa, jasmin, doce, 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 tá? Levemente amadeirado. Então tem essas duas ideias na cabeça. Se não gosta de rosa, essa fragrância não é pra você. Se não gosta de perfume doce, essa fragrância não é pra você. Agora, se você é um cara que é aberto, já tem uma experiência olfativa, já gosta de rosa, gosta de floral, não tem preconceito com notas florais, recomendo muito essa fragrância, tá? Recomendo muito. Quem gosta de bombinha, também recomendo muito. Mulheres, sintam-se à vontade para comprar o Lumière e depois volto só pra agradecer, tá? Vamos falar de performance. A performance do Lumière ficou de duas a três horas de projeção, excelente projeção, uma bomba, como eu falei, e fixação de nove a dez horas. Galera, eu costumo jogar a performance um pouquinho pra baixo, com medo de ter uma experiência pior na pele de vocês. Então, eu já senti essa fragrância passar das dez horas na minha pele, tá? Mas eu vou jogar de nove a dez horas, duas a três horas de projeção, tá? Lamar de Cajal facilmente chega a dezesseis horas, Lamar de Cajal, e de três a quatro horas de projeção. Então, aqui a gente tem um pouquinho menos de performance e ainda assim é uma bomba, tá? Então, fica aqui minha recomendação pra vocês, Lumière da JA Essence de Lavi, o contratipo do melhor perfume de abacaxi da perfumaria de nicho, Lamar de Cajal, essa belezura de frasco e de fragrância. Galera, como de sempre, o clichê, curte, comenta, ajuda no engajamento do canal e fiquem com Deus.